Oi Tietchan! Oi Tietchan! Oi Tietchan! Como é que você está? Como é que você está? Mas é uma alada de porro! Porro, né? Não cresceu mais seu cabelo? É! Pior que Deus, que Deus que você está caindo! Pera, pera aí! Ai que lindo! O buquê já era! Vou conseguir! Você vai entrar comigo? Vai entrar! Não, não, não! É o contrário, é o contrário! Ok? E eu?